De uma maneira geral, não é todo mundo que gosta de arritmia. Inclusive, dentro da cardiologia, existe uma certa repulsa em relação à arritmia. Porque todo mundo interpreta, acha que aquilo é muito difícil, muito complicado e tal, não é fácil entender tudo. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer lá no serviço é justamente tirar esse estigma negativo em relação à questão da arritmia. Porque, assim, é muito diferente, colocando agora a questão do elétrico, vamos começar pelo elétrico. É completamente diferente você avaliar, por exemplo, um elétrico de sobrecarga ventricular esquerda, onde eu tenho que, eventualmente, analisar critérios, decorar critérios, aplicar critérios para chegar a essa conclusão. E é óbvio que eu preciso deixar bem claro que o exame é sempre complementar. Então, a gente sempre, quando interpreta um exame, aquele exame pertence a um paciente, né? Então, nós temos que saber quais são as características daquele paciente, levar em consideração as características epidemiológicas para que eu possa ser mais assertivo na minha conclusão diagnóstica. Essa é outra coisa que a gente bate bastante lá. Agora, para a arritmia é um pouco diferente. Então, assim, se eu for apenas aplicar critérios ou tentar decorar um pouco para tentar desvendar os diagnósticos da arritmia, dificilmente eu vou conseguir concluir pelos diagnósticos. Então, assim, essa avaliação da arritmia no Router, ela exige um pouco mais. Você tem que estudar um pouco mais. Os fundamentos mesmo do evento. Os fundamentos, os mecanismos, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, não é uma coisa simples, né? É uma progressão. Você precisa passar todos esses fundamentos, esses mecanismos e, à medida em que você vai desvendando isso e aplicando na análise do Router, você vai realmente avançando. 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 E você sente isso, né? Essa avança. Muito legal isso aí. Porque os conceitos que a gente está falando aqui são conceitos que ajudam a desvendar o diagnóstico diferencial, principalmente em relação à questão de tacharritmia, de eventos de aberrância, coisas que são muito frequentes no Router. E se você trouxer um elemento, assim, de decoreba, você não vai... Você não progrede. Você tem que entender o evento, o fenômeno, a condução do impulso ali dentro, né? E aí você consegue transferir isso para a imagem do eletro. Isso é muito legal mesmo. E são nuances, né? Porque o Router te dá a oportunidade de você enxergar coisas que, às vezes, você não enxerga normalmente em um evento isolado. Porque, como ele se repete ao longo dessa gravação, você pode usar esses eventos diversos para construir um conceito sobre aquele evento mesmo, né? Exato. A gente tem que ter isso na cabeça, né? O Router, ele é um exame dinâmico. Ele é um registro de 24 horas. Exatamente. Então, muitas vezes, eu vejo o pessoal lá querendo interpretar um momento do exame, entendeu? E ele fica parado naquele momento lá, né? Ou seja, ele fica querendo. Será que é isso? Será que é aquilo? Tal. Quando, na verdade, assim, nós... Quando você tem um evento que aparece no Router, geralmente ele é reprodutivo. Ele vai aparecer outras vezes. Então, se você tem uma dúvida em um determinado momento, você deve buscar aquele fenômeno em outros momentos e, muitas vezes, a resposta do seu diagnóstico vai estar ali. Exatamente.